Um homem de 31 anos foi morto no bairro São Vicente de Paula, em Coronel Fabriciano. A Polícia Militar procura quem são os quatro indivíduos que estariam envolvidos aí como participantes desse assassinato. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, você vai contar da violência em Coronel Fabriciano. É, não tem dia certo, né Gisele? É domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. A gente está sempre enfatizando essa violência crescente no nosso noticiário aqui. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos da nossa programação. A polícia ainda está à procura de quatro pessoas que poderiam estar envolvidas no homicídio da vítima Hélio Rodrigues dos Santos, de 31 anos. De acordo com a polícia, a vítima foi surpreendida por quatro homens que ainda não foram identificados. que foi alvo de armas, de disparos de armas de fogo na noite desta segunda-feira. Testemunhas disseram que os criminosos correram em direção ao pasto que tem ali na proximidade de onde aconteceu este assassinato. Os policiais realizaram buscas ali no momento, mas até agora ninguém foi encontrado pra falar o suspeito deste homicídio. Os familiares disseram à polícia, Nico, que a vítima usava drogas e que estaria devendo uma certa quantia em dinheiro para um traficante de drogas. Inclusive, no último domingo, teria sofrido ameaças de uma pessoa que a família não quis mencionar quem é, né? Até porque as pessoas, né? Os familiares acabam ficando com receio. Durante esta ameaça, a pessoa teria dito para o Hélio o seguinte, que daria nele uma surra caso ele não pagasse a dívida relacionada ao tráfico de drogas. As drogas, né? A compra de drogas. Os policiais militares de Coronel Fabriciano ainda continuam no rastreamento na tentativa de localizar as quatro pessoas que poderiam estar envolvidas neste homicídio. Aí a gente sempre fala aqui, né? Que as informações anônimas, elas podem ser repassadas pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 181, diz que denúncia, Nico. É, Gisele. Quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança, né? É, nesse caso aí, são quatro pessoas suspeitas de envolvimento, né? No outro caso que o Tomás contou, aqui de Idilha Brava, a polícia não tem conhecimento de quantos são os autores, né? Ou quem é o autor disso, né? Que coisa, né? Obrigado, Gisele Ferreira. É, gente? É, hoje é terça ainda, né? Obrigado, Gisele.